Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o brega é o bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar a baunessa Gata, me liga mais tarde, malada Quero puxar com você na madrugada Dança, bola, até o sorraia Gata, me liga mais tarde, malada Quero puxar com você na madrugada Dança, bola Que hoje vai volar Gata, me liga mais tarde Gustavo, me liga mais tarde Gata, me liga mais tarde Gata, me liga mais tarde Se você me olha, vou querer se pegar E depois, me amorar Gustavo, me liga mais tarde, malada Que hoje vai volar Gata, me liga mais tarde, malada Quero puxar com você na madrugada Dança, bola, até o sorraia Gata, me liga mais tarde, malada Quero puxar com você na madrugada Dança, bola, que hoje vai volar Che, 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 che Gustavo, me liga mais tarde Gata, me liga mais tarde, malada E até a minha liga mais tarde é malada Quero puxar com você na madrugada Dançar, volar, até o sorraia E até a minha liga mais tarde é malada Cusa bolinha desde a madrugada Dançar, volar, hoje vai voar Gustavo Lima e você Se você me olha, vou querer se pegar E depois namorar, com si é sal Que hoje vai voar Gata me liga mais tarde é malada Quero puxar com você na madrugada Dançar, volar, até o sorraia Gata me liga mais tarde é malada Quero puxar com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai voar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você